Vídeo de hoje no Rods Online nós vamos relembrar o dia 8 de dezembro de 2004, o dia que perdemos Dimebag Daryl. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conheceu o canal, vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fatídico 8 de dezembro de 2004, o dia em que o mundo perdeu o eterno guitarrista do Pantera, Dimebag Daryl. Antes de começar, eu sei que é um assunto polêmico, é um assunto pesado. Aqui no Rods Online eu sempre trago histórias de bastidores, a gente relembra aí alguns fatos marcantes das carreiras das bandas do cenário mundial. E tudo o que vai ser falado aqui é baseado em relatos que estão nesse livro aqui, que é o Cowboy do Inferno, do Zach Crane, editora Estética Torta, livro de aproximadamente 320 páginas, e aqui tem um relato bem detalhado do ocorrido naquela noite. Então, assim, para quem está chegando agora, principalmente, quem já é da casa já conhece o estilo do canal, mas quem está chegando agora, eu não estou inventando nada, eu apenas quis fazer esse vídeo porque eu achei um relato interessante, muita gente não sabia de tantos detalhes, embora seja um assunto pesado e mórbido, se você não curte, cara, vai embora do vídeo, em vez de você deixar um comentário ofensivo. Eu simplesmente, se você for babaca, deixar um comentário ofensivo, o único trabalho que vai me dar vai ser te ocultar do canal, você vai ficar falando sozinho e ninguém vai ver, eu não vou esquentar a minha cabeça. Então, vamos evitar isso. Se você quer deixar a sua opinião, quer deixar o seu comentário, é mais do que bem-vindo. Aliás, eu peço que vocês deixem aí o comentário de vocês, a opinião de vocês, mas não seja babaca, não seja ofensivo. É verdade. Então, galera, como eu já falei, como relata o livro Cowboy do Inferno, no dia 8 de dezembro de 2004, o Damage Plan, que era a banda em que o Daryl e o Vinnie Paul estavam tocando, eles iam fazer uma apresentação no Alrosa Villa, que fica na cidade de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos. O Pantera não se apresentava nessa cidade, aliás, a dupla de irmãos não se apresentava nessa cidade, nesse local especificamente, desde a turnê do Cowboys from Hell com o Pantera. E, assim, os caras estavam muito felizes aquela noite. É um lugar pequeno, o Damage Plan, porra, eles vinham de um downgrade em Pantera, né, porque o Damage Plan estava fazendo aí um circuito de clubs, como eles chamam lá nos Estados Unidos, locais menores aí, para... Às vezes chegava aí algumas milhares de pessoas, mas normalmente eram lugares menores aí, que não costumava passar de mil, duas mil pessoas, né, eram lugares bem pequenos, que as pessoas tinham fácil acesso aos músicos. Inclusive, o Daryl e o Vinnie Paul, eles gostavam de socializar com os fãs antes e depois dos shows, né. Você imagina, se no Pantera os caras já eram de fácil acesso, você imagina os caras tocando no Damage Plan. Pois é, naquela noite, o atirador, se chamava Nathan Gale, atirador de 25 anos, ex-fuzileiro, o cara tinha 1,98m, 120kg, o cara já tinha invadido o local, que ele já tinha pulado a cerca, ele conseguiu entrar pela porta dos fundos, por isso ele veio por detrás do palco, e é relatado no livro que 3 minutos foi o tempo que levou desde que ele começou a atirar até o momento em que ele foi ele foi parado pelo policial lá da cidade. O Damage Plan eram 10 e 15 da noite, o Damage Plan tinha acabado de começar a sua apresentação, e na metade da primeira música o baixista e o vocalista do Damage Plan se deslocaram para frente e o Daryl estava mais atrás ali no canto direito do palco de quem olha para o palco, pulado ali com o tablado da bateria. Esse cara veio pelo lado esquerdo e o Mannheim, que era o chefe de segurança, que era um outro Brutamotes também, o chefe da segurança do Damage Plan, ele estava do lado direito do palco, de quem está olhando. Então isso facilitou a vida do atirador que já entrou e ele tinha o caminho livre diretamente até o Daryl. O cara conseguiu fazer 3 disparos, ele fez 1 disparo praticamente a queimar roupa na cabeça, o Daryl já caiu, ele efetou mais 2 disparos, e aí o baixista e o vocalista, o baixista já saiu, o vocalista desceu, já gritou para a galera Call 911, que era para ligar para a emergência. Nisso, alguns outros seguranças foram para cima do atirador, um dos fãs, a galera correu para trás, mas um dos fãs pulou a barricada, foi para cima também, o infeliz conseguiu fazer mais alguns disparos, matou mais 2 seguranças, matou esse fã que também foi para cima dele, e aí esse policial, que agora me falhou a memória que o nome dele aqui, é o James Nidia Mayer, ele estava a 18 minutos de plantão de serviço, quando ele ouviu, já estava fazendo uma ronda, foi quando ele ouviu o 911, o aviso da emergência, e aí ele foi para lá, entrou também pela porta dos fundos, o atirador, ele já tinha feito alguém da técnica de refém, de escudo humano, ele estava saindo, e aí o atirador, perdão, o policial veio por trás, conseguiu efetuar um disparo na parte de trás da cabeça do atirador, neutralizando aí a ameaça, não sabia se tinha mais atiradores, então ele ainda procurou identificar, viu que não tinha mais atiradores, curiosamente, essa data, foi a mesma data, 8 de dezembro, foi a mesma data que o John Lennon também perdeu a sua vida lá para o David Sheperman, outro lunático, em Nova York, lá em frente ao Dakota Building, e aí, depois dessa tragédia aí, a polícia foi fazer uma investigação, e aí constatou-se que esse atirador, o Nathan Gale, ele, alguns meses antes, no dia 5 de abril, o Damage Plan foi fazer uma apresentação em Cincinnati, e esse cara subiu no palco também, só que a segurança lá no dia, conseguiu contê-lo, ele estava desarmado, sendo que ele ainda provocou um prejuízo de 2 mil dólares, o cara se agarrou lá nos amplificadores, derrubou o amplificador, mas conseguiram tirar o cara do palco, o vocalista do Damage Plan na ocasião, ele ainda brincou, a banda não quis processá-lo, porque isso iria gerar um transtorno, eles teriam que voltar na cidade só para comparecer no tribunal, e acabaram deixando para lá, e aí esse cara, meses depois, acabou cometendo aí esse fato lamentável. antes de finalizar, só mais alguns detalhes aqui que estão no livro também, o Nathan Gale, ele estava com uma bereta 9 milímetros, ele efetuou vários disparos, sendo que dentro do armamento, ele não tinha efetuado ainda nem metade dos disparos, e o cara ainda tinha uma caixa com mais 30 tiros, ou seja, o cara já foi mal intencionado, sabe-se lá o que esse cara ia fazer se o policial não tivesse chegado lá três minutos depois, sabe-se lá o que poderia acontecer de pior ainda. Outro fato também, a polícia investigou se ele aparentemente não deixou nenhuma carta, nenhum registro, nada, de que eles tinham a intenção de fazer o que ele fez, agora, essa data aí, apesar da coincidência, de ter sido no mesmo dia da morte do John Lennon, ela aparentemente foi uma data aleatória, não teve nenhuma correlação, parece que isso não foi pensado, foi apenas uma coincidência de datas aí do Damage Plant estar tocando lá nesse local, nesse dia. Outra coisa também que foi bastante falada, e inclusive, no mesmo dia lá, horas depois, começaram os rumores de que o Nathan Gale tinha gritado pro Daryl que você acabou com o Pantera, isso eu lembro, foi bastante falado aí, foi tratado como um fato, mas era apenas um rumor, nada foi comprovado, o que foi comprovado sim, até pelos conhecidos aí do Nathan Gale, da vida pregressa dele, é que realmente ele era um fã de Pantera, enfim, já tinha demonstrado isso pros amigos lá, pros caras que conviviam com ele, mas que ele gritou essa frase aí antes de efetuar os disparos, isso aí não é um fato, isso aí não pode ser comprovado, foram rumores que rolaram e que acabaram ganhando o mundo aí. A gente está se aproximando aí, dos 19 anos aí da perda do Damage Daryl, o vídeo de hoje é isso aí, vou pedir pra você comentar, me diz aí se você lembra dessa notícia na época, como é que você recebeu essa notícia, você é fã de Pantera, fala aí pra mim nos comentários e hashtag se você ficou aqui, pra você me mostrar que você ficou aqui até o final do vídeo. Galera, vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, a gente se vê numa próxima oportunidade, valeu, fui! Música Música